Paraná investe 200 milhões e equipa salas de aula com internet e computadores. Paranaguá recebe investimentos para infraestrutura, saúde e educação. Oportunidade, programa Mulheres Inovadoras tem inscrições prorrogadas até 11 de abril. E veja como uma competição entre gamers pode aumentar a produtividade no campo. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Um ensino mais próximo da linguagem dos estudantes. Com investimento de 200 milhões de reais, o governo do Paraná está equipando todas as salas de aula dos mais de 2 mil colégios estaduais com internet sem fio e computadores. Os alunos garantem que estão aprendendo mais. Televisão ligada a um computador, câmera de alta resolução com microfone, mouse e teclado sem fio. Todos esses itens formam o Educatron, um kit de tecnologia que está sendo entregue para as escolas da rede estadual do Paraná. Neste colégio, desde que o Educatron chegou, as aulas estão mais dinâmicas, interativas e conectadas. Elas estão super legais porque a gente está ajudando muito, porque aparecem as coisas que a gente não consegue ver no quadro. Daí com a internet a gente consegue ver direito. O Educatron é um pouco do ensino que o professor manda para a gente, slide, atividade para a gente copiar e não precisa copiar no quadro. Hoje a aula é de matemática e os alunos desta escola pública de Curitiba aprendem sobre educação financeira com auxílio do Educatron, que por aqui é utilizado desde o início do ano. Geralmente a gente planeja a aula antes e verifica as possibilidades de você utilizar o equipamento para que realmente seja produtiva a aula, para que realmente você possa priorizar a transmissão desse conhecimento para o aluno utilizando uma tecnologia. Ela é, sim, importante para a educação quando ela traz elementos que possibilitam aumentar ainda mais a qualidade da educação, dar informações que são pertinentes, necessárias, para que o processo educativo realmente seja formativo, que do ponto de vista epistemológico haja um avanço por parte dos alunos. Mas não são só os alunos do Colégio Emílio de Menezes que terão acesso a essas tecnologias. A Secretaria de Educação do Paraná investiu cerca de 200 milhões de reais na compra de 25 mil kits como este e de equipamentos de Wi-Fi para salas de aula. Nós distribuímos 2.800 kits durante o mês de fevereiro, durante o mês de março nós fizemos a montagem deles e agora durante o mês de abril estamos entregando mais 10.300, entre maio e junho completamos 25 mil kits desse para um para cada sala de aula no estado. E para a gente é muito mais fácil entender porque sai do normal, normalmente a gente chega passando quadro e sai da rotina que prende mais a nossa atenção. Paranaguá recebeu ótimas notícias esta semana. Foi lançado o edital de licitação para a obra da nova ponte que vai ligar o centro da cidade, a ilha dos Valadares. E o governador ainda anunciou a ampliação e reforma da maternidade e do ambulatório do Hospital Regional do Litoral, além de investimentos na educação da região. Buscando cada vez mais melhorar a vida dos paranaenses, o governo do estado lança o edital de licitação para revitalizar e ampliar a passarela que liga a ilha dos Valadares ao centro de Paranaguá. O investimento irá aumentar a mobilidade urbana dos moradores da região. Uma comunidade de mais de 30 mil pessoas esperando há muitos anos, há décadas essa obra e podendo ser realizada agora. Então, eu acho que ela, em palavras, é indescritível. Eu acho que ela significa o resgate da dignidade, da valorização, do apoio à cidade de Paranaguá, a mãe das nossas cidades do estado. E a determinação do governador de fazer um trabalho, começando pelo Porto de Paranaguá, pelo que o Porto representa para o Paraná e para o país, e terminando, junto com o prefeito Marcelo Roque, em todas as obras de infraestrutura do município de Paranaguá. A passarela que liga a ilha dos Valadares ao centro de Paranaguá foi construída há muitos anos e atende principalmente ciclistas, motociclistas e pedestres. Mas com investimento do governo do Paraná, de mais de 12 milhões de reais, passará por revitalização e ampliação, também atendendo os moradores que usam carros e os caminhões, ganhando maior mobilidade à população e economizando tempo e dinheiro. A ampliação e revitalização da passarela é uma obra esperada por todos e uma grande conquista para o município. A ilha dos Valadares é o maior bairro que nós temos em Paranaguá. São 30 mil habitantes que hoje tem uma passarela que só passa praticamente pedestres e alguns carros de serviço. Então agora nós vamos dar o direito de ir e vir do povo da ilha dos Valadares. Uma ampliação, praticamente uma ponte nova. Anseio aí há mais de 30 anos essa espera, que felizmente agora em parceria com o governo do estado e o município nós vamos tirar ela do papel. E os moradores da ilha dos Valadares, que usam diariamente a passarela, já aguardam a nova obra, que irá melhorar muito a qualidade de vida. Vai ajudar bastante, né, por conta do... Porque aqui passa carro e é perigoso, né. Esses dias passou um carro e quase atropelou uma criança aqui, ó. Mas vai ser muito bom quando fizerem. É bom para o movimento, é bom para os moradores, é bom para os comerciantes, né. A ilha vai crescer mais. Além dos investimentos em infraestrutura, Paranaguá também receberá melhorias na área da saúde e da educação. São investimentos na ordem de 12 milhões de reais, que farão ampliação, modernização da nossa maternidade. Ali serão construídos mais 23 leitos novos e modernos de enfermaria, 5 salas de pré e pós-parto, dando mais segurança, mais conforto, mais humanização ao parto das mulheres de Paranaguá. Estamos investindo hoje mais de 5 milhões, hoje. Mas se você pensar em todo o núcleo da educação, vai para mais de 20 milhões de investimentos. Todo o núcleo envolve toda a região litoral. Então é um investimento pesado que o governo tem feito, nosso governador, nosso secretário, Renato Fede, tudo em prol do pessoal de Paranaguá e das ilhas. Nós estamos hoje entregando, repassando o recurso no valor de quase 16 milhões de reais para a prefeitura fazer a contratação da empresa que vai fazer a construção. A gente fala de uma readequação, mas é praticamente uma nova ponte com mais estrutura para a população dos Valadares. Um sonho de mais de 30 anos da população que nós, em pouco mais de 3 anos, estamos resolvendo esse problema. E feliz, não só por estar resolvendo esse problema também com os moradores da ponte dos Valadares, com o investimento na escola, com a ampliação da escola, com a pavimentação que já começou também na ilha, com essa estrutura da ponte, mas também com o investimento que nós estamos fazendo aqui hoje na saúde. Vamos modernizar a maternidade aqui, com ela toda reformada, com novos equipamentos. E também estamos lançando hoje a construção do AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, que vai ter oftalmologista, cardiologista, ortopedista. São nove especialidades para atender a população de Paranaguá e evitar que muitas vezes essas pessoas tenham que ir para Curitiba ou qualquer outro lugar fazendo esse tipo de consulta. Esse AME vai ficar em Paranaguá e vai atender todo o nosso litoral. Esse é um projeto de descentralização da saúde do Estado. E Paranaguá, como a nossa cidade mãe, nós temos que, obviamente, cada vez mais estar investindo em saúde com esses grandes projetos que há muito tempo também ficaram parados. E agora vamos dar uma olhadinha nos destaques da Agência Estadual de Notícias. Paraná chega a 8 mil empresas turísticas cadastradas em banco de dados do governo federal. O registro de empresas paranaenses junto ao cadastro de prestadores de serviços turísticos cresceu 27,5% em 2021 em relação a 2019. Com as novas adesões, o Paraná saltou de pouco mais de 6 mil para 8 mil empresas registradas. E entre as vantagens de estar registrado no Cadastur está a de ter acesso a financiamentos, oportunidades de qualificação exclusivas, apoio em eventos, feiras e ações do Ministério do Turismo, além de visibilidade nos sites do governo federal e do próprio Cadastur. Lá no site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. O governo do Estado liberou nesta semana mais uma parcela de investimentos para obras de urbanismo em seis municípios paranaenses. R$ 75,824,000. Este é o valor total do pacote de investimentos que vai beneficiar seis municípios paranaenses, cinco da região metropolitana de Curitiba, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Pinhais e São José dos Pinhais e Ponta Grossa na região dos Campos Gerais. Os projetos contemplados foram aprovados entre 16 de março e 1 de abril. São obras estruturais, obras físicas, obras importantes, desde a pavimentação asfáltica até a construção de um semeio, de uma creche, passando por várias obras no setor de saúde, educação. Enfim, todas as obras que dizem respeito ao setor urbano dos municípios, elas praticamente passam pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Tem distritos industriais, são vários programas que a SEDU tem, que vai sendo atendido. Cada município de acordo com a prioridade do município, das lideranças municipais, através do Executivo. É o maior pacote de investimentos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da sua história. Nós estamos liberando aproximadamente 800 milhões de reais para todos os municípios do Paraná, que é desde um simples caminhão, vamos dizer assim, para o parque de máquinas da Prefeitura, para a carregadeira, a retroescaladeira, até grandes obras, obras de trincheira, viadutos, contornos. Então, é um projeto para que o Paraná possa se modernizar cada vez mais, levar mais qualidade de vida, pavimentação em ruas onde as pessoas moram em chão batido. Então, tudo isso está sendo pensado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano nessa parceria com esse olhar que nós temos do Governo do Estado em atender as pessoas que mais precisam. A Páscoa está chegando e muitos empresários já se preparam para garantir boas vendas neste ano. Planejamento e divulgação podem fazer a diferença. A Mônica é artesã e há mais de 20 anos trabalha com produtos de decoração e ela descobriu nos enfeites para a Páscoa um ramo bastante rentável. Procuro diversificar. Eu gosto de ter produtos que atendam a quem quer dar apenas uma lembrancinha. Então, eu faço um vidro decorado que a pessoa pode rechear com bombons e outras coisas. Aí, também faço cestas e coelhos. Coelhos, eles vão de coelhos de 15 centímetros até um metro de altura. E ela tem trabalhado duro para dar conta das demandas no ateliê, que funciona dentro do apartamento onde ela mora, em Curitiba. A Mônica tem se preparado bastante para garantir que as vendas para a Páscoa tenham bons resultados. Eu costumo fazer uma linha de montagem que isso agiliza todo o processo e assim eu consigo atender toda a demanda. Nesta confeitaria, na capital, o movimento já está intenso antes mesmo do feriado. No local, os clientes encontram doces de variados tipos e para todos os gostos. São bolos, brigadeiros, tortas e os tradicionais ovos de Páscoa. O nosso planejamento começa já em dezembro, janeiro, com as pesquisas, com os testes, ficha técnica, cotação com o fornecedor, definição de embalagem. E para chegar na Páscoa, no período da Páscoa, a gente já está preparado. E para se sair bem durante a Páscoa, a confeitaria resolveu investir em produtos para pronta entrega e consumo no local. E os resultados garantem a fidelização dos clientes e aumento nas receitas da loja. A gente já é conhecido pela palita italiana, pelos bolos, pelos brigadeiros. E aí, nessa época, eles lembram da gente na Páscoa para encomendar os ovos também. A Páscoa se tornou uma importante oportunidade para os proprietários de pequenos negócios recuperarem os prejuízos da pandemia de Covid-19. Mas para garantir bons resultados, os empresários precisam estar atentos a uma série de fatores. Planejar bem o quanto ele tem para investir nisso, o quanto ele quer gastar e o quanto isso tem que retornar. Uma segunda dica importante é ele saber como atrair esses clientes. Então, hoje a gente está na era da internet, muita publicidade pela internet, mas lá também você entra e tem um mundo, várias outras empresas também divulgando. E uma terceira dica é ele pensar em produtos diferenciados hoje. Porque se ele fizer exatamente o que os outros fazem, com um preço muito parecido, provavelmente ele não vai conseguir chegar no resultado que ele quer. Então, pensar em alguns produtos diferenciados, customizados, que os clientes possam ligar para ele e possam personalizar, isso dá um grande diferencial e é uma tendência que tem bastante procura hoje. Se você é mulher e está à frente de alguma startup, ainda dá tempo de se inscrever no programa Mulheres Inovadoras. A iniciativa vai acelerar e premiar empresas do Paraná e de todo o Brasil. O governo do estado do Paraná, junto do governo federal, decidiram prorrogar o prazo de inscrição do programa Mulheres Inovadoras até o dia 11 de abril. O programa é uma importante iniciativa para fomentar as startups, que são empresas que estão iniciando o seu caminho no ramo do empreendedorismo e que podem ter aí um futuro bastante promissor. E também, claro, fomentar o empreendedorismo feminino. Serão selecionadas 30 startups para esse programa, sendo que 15 delas serão premiadas, 3 de cada estado do país, que vão receber aí 120 mil reais. Para falar mais sobre essa iniciativa, que teve o prazo prorrogado, eu converso com a Raquel Dallasta Rink, ela que é coordenadora de projetos de inovação da Superintendência de Inovação do Paraná. Raquel, gostaria de saber quem pode participar dessa iniciativa, desse projeto? Toda mulher que tem um cargo executivo e um quadro societário na empresa pode estar submetendo sua proposta. A proposta pode ser de um produto, de um processo ou de um serviço inovador. Perfeito. É voltado para as mulheres para fomentar o empreendedorismo feminino também. Isso mesmo. Essa é a ideia, esse é o objetivo deste programa, que já está na terceira edição, fomentar o empreendedorismo feminino no nosso estado. Qualquer área de atuação pode participar? Nós temos temas diferenciados. Tem o tema 1, que é a produtividade, e o tema 2, que é a saúde. E também aquelas que têm outros temas, podem estar selecionando outros temas. Então, verifiquem lá no edital, no site da FINEP, que vocês veem qual é o tema da região sul. Muito bem. A FINEP está promovendo essa iniciativa e as mulheres que quiserem participar, não importa a área, tendo a oportunidade, é uma iniciativa boa para prosperar com o seu negócio e ganhar bastante incentivo também. Com certeza. É uma boa oportunidade. Mesmo aquelas que talvez não venham a ser selecionadas, elas estarão participando desta mentoria. Serão oito semanas de mentoria e, afinal do processo, a premiada receberá um prêmio de R$ 120 mil. Qual é o site para as inscrições? É o site da FINEP, que é o www.finep.gov.br. As informações estão todas lá e a inscrição pode ser feita lá também. Sim. O edital está lá, consta todas as informações, os critérios e também as perguntas frequentes que vocês podem encontrar para ter essas soluções e respostas que vocês possam ter. Ok. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que o programa está aí na terceira edição. É uma iniciativa coordenada pela Financiadora de Estudos e Projetos, que é uma empresa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Governo Federal. Uma importante iniciativa aí para as empreendedoras. Mais informações você também encontra no site www.sgi.pr.gov.br, que é o site da Superintendência Geral de Inovação do Paraná. De Curitiba, Bruno de Oliveira. E olha que bacana, uma jovem cientista da Universidade Federal do Paraná desenvolveu um projeto na área de Química que foi selecionado para um evento internacional. Ela vai para a Alemanha, onde vai se reunir com vencedores do Prêmio Nobel. A Ariane tem apenas 27 anos e está no doutorado do Programa de Pós-Graduação de Química da Universidade Federal do Paraná. E é no laboratório, dentro do prédio de síntese e caracterização de materiais, onde ela passa boa parte do tempo realizando a sua pesquisa que pode trazer benefícios para dispositivos que funcionam à base de bateria. Aqui a gente trabalha com um método usando dois líquidos imissíveis, como por exemplo, água e óleo. Então a gente obtém um filme, uma camada fina desses materiais entre a interface desses dois líquidos. Então entre a interface de dois líquidos imissíveis. E a pesquisa tem rendido frutos. Ela foi indicada pela Academia Brasileira de Ciências para participar de uma reunião com vencedores do Prêmio Nobel que acontece em junho, na Europa. A reunião acontece desde a década de 1950 e neste ano será dedicada à área de Química. Então eu fui uma dessas selecionadas, aí então eu concorri com a seleção da Lindau, que aí era com pesquisadores do mundo todo, e deu certo eu acabar sendo selecionado. E a Ariane é um dos 600 estudantes e pesquisadores que vão participar do encontro na Alemanha. E a expectativa é grande para conhecer os grandes nomes da ciência. É uma experiência única na carreira de qualquer cientista. O encontro desse ano vai ser o primeiro presencial desde o início da pandemia. Vai ser completamente voltado para a Química, que é a minha área de pesquisa. A programação é extremamente intensa, então é favorecido uma interação mais informal entre os próprios jovens cientistas em diferentes momentos, como também dos jovens cientistas com os laureados com o Prêmio Nobel. Os critérios para a seleção da participação dela envolveram engajamento com a ciência, contribuições relevantes para a área de pesquisa e análise curricular. É a primeira vez que um pesquisador da Universidade Federal do Paraná é selecionado para a reunião. Vai ser uma experiência extremamente enriquecedora para a minha carreira, além de que, com certeza, todos os tópicos que serão abordados lá vão ser muito importantes para pensar em como utilizar a Química cada vez mais em prol da sociedade ao longo dos próximos anos. E chegou a hora da previsão do tempo para amanhã. No domingo, o destaque de novo vai ser a instabilidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui como que está o nosso mapa hoje. A nebulosidade vai estar presente em todas as regiões e, como o ar segue quente e úmido, existe possibilidade de chuvas localizadas, principalmente a partir da tarde. Na faixa norte e no oeste, mesmo sem muito sol, vai fazer bastante calor. Vamos ver, então, como ficam as temperaturas em algumas cidades aqui do estado. Lá em Maringá, a mínima de 21, a máxima chega aos 29 graus. Itaipulândia, a temperatura entre 23 e 28 graus. E já por A, mínima de 21 e a máxima chega aos 30 graus amanhã. Em reserva, a mínima de 17, a máxima não passa dos 24. Andirá, mínima de 20, máxima chega aos 30. E aqui na capital, mínima de 18 e a máxima também não deve passar dos 24 graus. O Detra do Paraná está com um novo serviço que vai facilitar a vida dos motoristas. É a venda de veículos de forma digital. A novidade diminui a burocracia e traz mais praticidade e segurança ao processo. O novo serviço permite que os usuários já iniciem a compra e venda do veículo por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Antes, a pessoa deveria ir no cartório, comprador e vendedor de veículo, se dirigir até lá, preencher o antigo dute do veículo, e fazer essa assinatura com o recepimento de firma. Atualmente, eles fazem isso tudo pelo aplicativo. Por enquanto, a tecnologia está disponível apenas para pessoas físicas e veículos com documentos emitidos a partir de 4 de janeiro de 2021. Outro requisito é que tanto o vendedor como o comprador precisam ser nível ouro ou prata no site do governo federal, ou seja, tenham autenticação facial. Esse aplicativo é um produto do governo federal. A pessoa que está vendendo o veículo, ele vai preencher os dados do comprador, o comprador vai receber uma mensagem no aplicativo dele, ele vai assinar, preencher, fazer o reconhecimento facial e assinatura pelo aplicativo e volta para o vendedor também fazer o reconhecimento facial e fazer a assinatura pelo aplicativo dele. Após isso, o comprador vai ao DETRAN ou em algum despachante para realizar a vistoria e finalizar o processo. Toda aquela burocracia que o cidadão tinha de se dirigir a um cartório, fazer aquele preenchimento de um papel físico que poderia ter erros, a pessoa teria que pedir uma segunda via, fazer novamente, hoje é feito de maneira digital. E o que o agronegócio tem a ver com os games? Durante a Expo Londrina, foi criado um espaço para os amantes de jogos virtuais e eles estão em uma competição para desenvolver tecnologias que ajudem a melhorar a produtividade no campo. Uma arena de 1.600 metros quadrados com uma diversidade incrível de jogos eletrônicos. Consoles de última geração, games no computador, no celular, simuladores, realidade virtual. Um prato cheio para a garotada apaixonada por jogos, como o Paulo, que pausou o jogo para conversar com a nossa equipe. Ah, muito divertida, tipo, ajuda as pessoas a desenvolver mais uns games. A Expo Game tem até competição entre as escolas de Londrina e região. No palco, danças, brincadeiras e jogos com influencers do mundo gamer. Mas, peraí, a Expo Londrina não é uma exposição de agronegócio? E o que os games têm a ver com tudo isso? A gente teve o objetivo principal de juntar tecnologia, inovação, agronegócio e games. Porque hoje os simuladores que nós trabalhamos para treinar operadores em máquinas agrícolas têm toda a tecnologia de games que você pode encontrar aqui dentro da Expo Games. No ano passado, o mercado dos games movimentou mais de 126 bilhões de dólares no mundo todo. 12% a mais do que em 2020. Aqui no Brasil, o faturamento deste mercado em 2021 foi de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Por isso, um dos objetivos aqui da Arena é mostrar para os jovens que esse tipo de tecnologia pode também virar uma profissão. Um simulador de Fórmula 1 usa uma tecnologia semelhante à da operação de uma máquina agrícola. O Pedro já sabe disso. E apesar de hoje ter apenas se divertido com o jogo, sabe que no futuro o hobby pode ser bem mais do que uma simples brincadeira. Tudo a ver agora com essa nova geração de tecnologia. Eu acho que para o campo vai ser muito bom a tecnologia vindo desse jeito. Eu acho que vai ser bom. E hoje a gente fica por aqui. E você já sabe, pelo site da TV também dá para assistir a nossa programação ao vivo. E fique ligado também nas nossas redes sociais. Lá tem os bastidores. Você pode dar sugestões, rever as matérias e ainda pode baixar e compartilhar os nossos conteúdos. Uma boa noite. Fiquem bem até segunda. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho